Fala meus queridos, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Joel, hoje viemos trazer um vídeo lá do canal do Cleberiano e o título é Fui no motel com o meu melhor amigo, foi um vídeo que foi pedido nos comentários e tal, falaram que era bem da hora, não é VR como a gente costuma ver ou tipo ele fazendo alguma, tipo vendo memes e tal, eu acho que é mais um daily vlog né mano e tal, eu acho que foi quando ele conheceu o rato eu posso estar enganado, posso estar errado, mas eu acho que foi nesse dia aqui, e é isso né velho, a gente vai reagir, se você gostar cara, se inscreve no canal, deixa um like e comente um vídeo para nós fazer Eu acho que eles se conheciam só por vídeos e likes, só no discord e tal, conhecer pessoalmente né, muito da hora cara, se conheceram pessoalmente, pelo jeito sim A decisão do vídeo original hein, e é isso cara, e também nosso canal da Animo e nossos Instagram mano, segue lá, principalmente o canal da Animo e também no Instagram, vamos lá, leio Olha aqui meu nenenzinho, papai vai mas já volta, tá bom? É, tá piando cocô, ai 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 Eu tô indo até você, é a mais nova ainda, galera Nossa gente, quanta água, como o Rio de Janeiro é bonito, humm Ele é do Rio? Eu agora portou aqui já, são 7h30, o embarque no avião é 7h50, então espera 20 minutinhos aí, Flamengo campeão Tá até com umas coisas no Flamengo aqui? Claro Carai, então é isso, esperar uns 20 minutinhos aí para embarcar e é isso Não sei Gente, mas eu nunca vi um aeroporto tão vazio cara, olha isso, olha que beleza Nossa, é grandão né Que imagem da hora mano Lo-fi, musicazinha boa Porto Alegre, caraca O cara foi pro sul Olha ali o merda ali, olha o moleque ali Olha aí gente, o rato joga Cadê muito baixo cara Tem o curso da tua altura aí ó Aí gente, estamos pedindo Uber agora aqui Um lá até mais abaixo um pouco Para ir para o hotelzinho né não? Sim, sim, isso aí Todo bobão ele cara Foi boa aliás Foi boa, foi boa Ele é meio loiro com ruivo né? É gaúcho pô É É Aqui até que é quente, eu achava que o sul era frio Aqui é os extremos, quando é quente é quente É É tipo, é Geralmente a gente tem essa ideia que é só frio demais né Mas também é quente Quarto maneirinho Grandinho, tá ligado? A cama é de solteiro Ele queria pegar uma de casal para ficar mais próximo, mas eu não aceitei Olha a minha careca ali no espelho, que horrível Mostrar o quarto para você Caraca, o cabelo dele tava louco Aí aqui Oss Meu pau Puxa a cama ratão Que isso, putinha Vamos ver o banheiro, vamos ver o banheiro Oss Caraca Meu cu tá aceso Que isso ratão Eu estou rico Tá se esbanjando? Eu vi isso na vida Ai grita, eu tô descrito Tem uma nota de dois aqui ratão Vamos ver como que é vista A gente ainda não viu a vista Vai lá ratão Deve ser uma parede de juros Deve ser uma merda É Ou então é muito da hora Caraaa 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 Te deu tesão O que? Te deu tesão Caraaa Imagina se tem um menino de gotelo lá embaixo Cadê o cabelo? Olha a ombra, cara Olha a ombra, cara O que tá aqui? O cabelo? O que você tá fazendo? O cabelo? O que você tá fazendo? O cabelo? 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 Co de romanô veio O cabelo? O cabelo? aqui. Tem? Caraca, o pior que tem, mano. Tem muita camisinha aqui. Cara, tem outra camisinha aqui, velho. Mano. E como é que transar, corre, rato. Mano, cheio de camisinha. A galera vai mesmo pra... É a casa do sexo. Olha o sedentário ali, ó. Morrendo porque correu. Ah, não dei um cu. Eu não dei, né? Você que escolhe. Hoje é o dia que o rato mais tá fazendo exercício na vida dele. Você fica cansado aí se você dá? Rato, não pode correr assim, não, rato. Rato, tu... Pronto, já foi. Gente, fica longe daquela casinha ali, tá? Olha, senta. Aquela casa tem sexo. Tem sexo? Muito sexo. É a casa da mãe do ordinário. Caraca, mano. A casa é o abatedouro da mãe do ordinário. Rato, se você... Meu Deus do céu. Ó, rato, que árvore bonita, não. Vem cá, rato. Ó, essa é bonita. Pra cá tem, não tem. Ó, rato, que árvore bonitinha. Cara, você é vampiro, rato? Você tá igual o Edward brilhando. Que isso, cara? Que horrível. Ratinho, o que que você tá fazendo? A pessoa está me masturbando. Nossa, gente, tem um chafariz ali. Nossa, que mágico. Mas é bonito, cara. Tá vendo, rato? Que que parece aquilo ali? Vinceta. Que isso? É a cara dele, pô. Não pode entrar ali, rato. Dizem que se você passar por aquele orículo, ele é um portal. Você vai pra um lugar que nunca mais serve pra poder voltar. Rato, não vai. Rato, rato. Então, gente, acabei de voltar aqui pro hotel com o rato. A edição como? 10 barra 10. Joga. Agora a gente vai pedir um iFood, ratinho? Vai comer aqui um bagulho. Aí ratinho só no KFC, hein? Hummm. Gostoso? O que é isso? 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 O que é ratão? Passeando no shopping pela primeira vez? Pra mim, aqui não tem mato. Como assim não tem mato? Cadê o mato, ratão? Aqui, total games. Olha o peixe, rato. Olha o peixe. Assim, igual ao tamanho. Nossa, ratão, que gostosa. Cara, esse aqui não parece a Rebecca? Cara, igualzinho a Rebecca. Olha a tua mãe aqui, rato. Olha a tua mãe aqui, rato. Olha aí. Tá ruim? Não, essa ideia é à toa. Não, não. Não sei o que é, minha mãe. Não acredito. Olha quem tá ali. A mãe do ordinário. Que isso, ratão? Tá balançante? Eu sou idosinha. É? Deixa eu balançar também. Não, que isso, cara. Será que a gente joga isso, rato? Mano, eu acho que a gente tem que jogar mais que o Vunk. O Vunk? É você? É isso mesmo. Você é o quê? Eu sou o Vunk. Meu Deus, você tá decidido que você vai ganhar? Eu vou ganhar. Porque você é quem? O herói. Meu Deus, é ele, gente. O Vunk. Bora lá, bora ver. Não tenho dinheiro. Gente, ele não é o Vunk. Eu tenho sim. Ele é o Vunk. Ratão, 2 reais. 2 reais é um sonho. É? Ih, paraca. Como assim? Eu quero jogar. Fechei. Eu que... Foi. Uma tentativa, vai, cara. Um sonho. Vai, Vunk. Vai, Vunk. Meu Deus. É o Vunk, gente. É isso mesmo. É isso mesmo. É assim que é. É assim que é. É assim que é. É assim que é. Não foi. Que merda, mano. Você tem mais 2 reais? Não. Você mata os dois? Não tenho. A gente vai trocar dinheiro agora, porque eu quero aquele dinossauro. Caraca, vício, pô. Eu não acredito, gente. Eu troquei o dinheiro. Em 5 minutos. Voltei aqui e outra pessoa pegou. Tava na posição certinha. E outra pessoa pegou. Acredito não, cara. E o pior é que do jeito que ele tava, parecia que tava fácil pegar pelas costas aqui, tá ligado? Eu não acredito que uma pessoa pegou, cara. É falso, hein? Só tacar o pé na máquina. Nossa! Consistente. Pegaram a porra do meu sapo rosa. Eu quero muito burro, gente. Eu e o Rato, a gente pegou os dois um Chevrolet Impala, tá ligado? Pra representar a nossa amizade. Aqui, ó. A gente vai guardar pra sempre esses carrinhos, né, Ratão? É, vai ser a nossa amizade. Vai ser o nosso cinder. O Chevrolet Impala. O cara tá comprando carrinho da Hot Wheels, velho. Gente, eu e o Rato tamo indo num motel, porque a gente quer transar. É. Meu Deus do céu. Tipo assim, do nada. Vá, vamo no porra! Que velho, porque os caras vão aprontar, mano. Não! Tem TV, bora vir na outro. Cara, o Rato, ele ficou cheio de vergonha na entrada, cara. Ele ficou todo... Fodeu o que, bicho? Vamo pensar que a gente é gay. Mas, Rato, a gente é gay, porra. Joga a espuma, Ratão. Joga a espuma. Ah, deu uma espuma no Rio. Aí, Ratão! Meu Deus! Ali, nós ali, Ratinho. Não, 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 não. Não, não, não. Venceu, Ratão. Aí, quer saber? Aqui, ó, pra tua, a favela venceu. Vamo se beijar na boca? Não, cara. Olha, que doido. Parece que você tá me comendo nessa posição. E aí, Ratão, o que você tá achando, hein? Parece mesmo, pô. A favela venceu. Olha a fruta de espuma, Ratão. Gente, esse não é malo nódico. Porque o palhote derreteu. E nós estávamos os países nódicos. Você algum dia imaginou que ia estar numa hidromassagem com o Kleberiano? Ratinho, só na Coca-Cola? E um motel, né? Muito bom. Foi 50 reais só essa Coca-Cola aí, sabia? Ah, cara, mas sabe quem vai pagar? Quem? Teus fãs. Os meus inscritos. Caraca. Olha aqui que vocês vão usar, cara. Banha, hidromassagem, Coca-Cola de 50 reais. Pô, vocês são muito trouxas, galera. O que é isso? Ah, você... Tu tirou a olha do cuzinho. Não. Olha lá, olha lá. Deixa eu botar de novo. Tu acha que um dia vai ser possível mesmo? A olha do... Não é possível. No passado. No futuro, teoricamente, é possível. Só pro futuro? Sim. No passado, é possível. Não, eu sei, mas você acha que o seu humano vai ter tecnologia pra isso? Vai. Em quanto tempo? Até dois mil e sempre. Dois mil e sempre? Dois mil e sempre. Eu sou fãs. Não, você sabe. Eu sou mestre no Free Fire. Você é fãs do aborto? Eu sou. Você é fãs do maconha? Sou também. Você é fãs do... Da religião? 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 Sou. É a pessoa que faz o que dá da vida. Você é fãs dos gays? O que a gente tá fazendo aqui, ó? É de G10? O Free Fire. O Free Fire. É, pô. Vocês gostam de pegar a mina? Você é fãs do nazismo? Olha só, eu vou te falar... Meu Deus do céu! Como, mano, Big Bang. Como assim, tá ligado? Alguma coisa? Claro que os caras vão até fazer o que, mano. E essa questão, tá ligado? Mano, o Kleber tem carinha de pacífico, tá ligado? Ele tem, ele tem. Tempo! E esse cabelo dele tava muito masco. Batendi, diamante, eu chupo vizinho, joguei uma partida, virei assassino. Sabe o que é foda? Carai, que eu penso nessa música. Da hora. Mano, não faz sentido. Nada faz sentido. O mundo é tão estranho que o nosso mundo não existe. E se eu for uma simulação? Tu já pode pensar nisso? Ah, legal. Isso é loucura. Eu não tô falando igual a Matrix. Eu tô falando se for uma simulação de uma outra raça simulando aqui. Tipo, se a gente for em treino artificial, a gente não sabe. Cara, que pode ser? Comi o cu de quem escutou, pau no seu cu, comi seu avô. Foda-se sim, você não gostou? Puta no Free Fire. Conor no Free Fire. E eu sou corno. Você sabe, quero mestre no Free Fire. E se, e assim, lá na época antiga. Os itens veio e fez nós como uma experiência de uma sociedade. E se tudo que a gente põe dão é uma manheta, por causa dos EP? Caralho, ratão, só na banheta? Caralho, ratão, que dá pra cagar e te... Eu sou o Einstein. Você é o quê? Eu sou o Einstein. Hoje? Eu sou o Einstein. Que porra é essa, rato? Gente, eu e o rato, a gente vai comer essa balinha aqui, ó. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. O rato arrega, porra. Ele, porra. Ah, o Cleberiano, hein? Cleberiano, Cleberiano, Cleberiano vai. Tipo aqui, porra, né? Não morava. Só a cabecinha. Aí, galera, acabamos de sair do hotel aqui. Se pressionar um pouquinho, o Cleberiano me deu, hein? Hummm. O moleque nunca comeu o McDonald's na vida dele, cara. Aí, gente. O ratão já tá lá, ó. McDonald's aí na frente. Ó como o menino tá feliz. Você sabe o que você vai pedir lá? Vou boi pra tu. Não sabe? Pede o McDonald's feliz. McDonald's feliz? McDonald's feliz. Aí é foda. Ratão, tu vai escolher o que você quer. Clique aí, vai lá. Tá. Aqui, pra começar. Cara, é um tablet gigante. Aí o ratão todo feliz, como? Caralho, mac chicken. Mac chicken, ratão. Vai cá, bagabro. Vai lá, ratão. Come batatinha primeiro, vai. Dá uma rodadinha na batatinha. Ô, boa. Boa, né? Ih, ratão. Ué, por que que ele vai comer fora? Ó o cheddarzão. Vai lá, ratão. Pô, de aparelho, mano. É bom? Mas não é aquele bom. Não é aquele bom? Bom, mas não é o bombom. Não é bombom? E a batatinha, o que tu achou? Boa. Bom, essa batata é boa, né? Daqui, eu vou conhecer a cidade do rato. Batata é sempre bom. Interior do sul. Conhecer sua família. O cantinho onde esse ser incrível vive. Nova artsy, artsy. No quarto do rato joga, moleque. É tipo, alemão, sei lá. Que isso, cara? Galera, eu tô no quarto do rato joga, moleque. Olha o quadrinho ali na parede. Caraca, eu ficava vendo isso em vídeo. Eu falava, nossa. E hoje eu tô aqui, rato. Você vê a Mona Lisa em foto e um dia tu visitar ela de verdade. Verdade, cara. Olha o buraco no peito dele, velho. Parece uma caleta. Eu também tenho, cara. Tá aí o rato aqui. O rato falou, vamos no centro da cidade? Aí eu falei, bora no centro. Olha o centro do babuí. Não tem nada. Melhor do que é daqui, pô. Parece até Dubai essa porra. Parece que eu tô em Chernobyl. Não tem uma pessoa. Mas é bonito, né, cara? É, o ambiente tá muito diferente daqui, mano. Sim, cara. Tem muita planta, montanha. Sim. Mas, tudo bem. Não, mas o que fodeu foi a pandemia, cara. Marau, cara, é igual. Tá certo. Tem que estar fechado mesmo. Amante, é pra onde é? É amado. É muito diferente, cara. Isso aí é tipo um condomínio fechado, tá ligado? Não, isso não é. É tipo, parece, sei lá, pela tranquilidade. Acho que era por causa da pandemia que eu tava assim. Nossa, o rato faz uma burro muito foda ali, vai. Nossa. Vai, tá ficando quieto. Vai fazer o que eu falar. Corre devagar. Para. Olha pra árvore na tua direita. Ela tem um pênis, tá vendo? Chupa o pênis da árvore. Pá, olha pra mim. Agora canta a música. Sou GTA. Sou GTA. Foda bem. Foda bem. Acelerei. Aquela canta é bonita, ó. Acelerei. Água corre. Corre. Como se nunca. Cachorro salsicha brabo. Achei que ele ia marcar território. Ele traga flores. Tá mais uma preta. Oxi. Do nada. Que bonitinho. Eu comia, pô. Na moral. A flor. A flor. A flor. A flor. Bizarro, velho. Os cachorros precisam da gente, tá ligado? Simples assim, mano. Vou aprender a fazer chimarrão pelo pai e o rato joga. Tá. Como é que faz? Cara, tu não sabe fazer chimarrão, mano. Bota um pouco. Bota água. Depois farro. Aqui a técnica. Pega. Vira com a mão. Vila. Pode prender um pouquinho pro lado. Abaixar um pouquinho. É pra prender pro lado pra colocar. Pega a água. Deixa eu fazer aqui. Assim? É pra paga a água. Aí vai virando e volta pra cá. De volta assim. Como assim? Pega a água. Pega a água. Aham. Vai baixando. Pode ir a tampa. Aí. Caramba, que tá certo? Certo. Agora tu vem aqui, segura ela meio deitadinha assim. Pra não vazar. Aí agora... Pega a água. Aperta aí. Jogar um melo ali. Pode apertar. Pode botar água. Pode apertar. Que da hora, mano. Faz tempo que eu tomei, cara. Bora pegar bomba. Bota o dedo lá. Você é vício, cara. Tá bem? Antigamente eu gostava também. Hoje em que eu acho que eu não... Tira ela aqui em cima. Pode tomar agora. Caraca, fiz chimarrão, moleque. Chimarrão. Ficou meio, né? Mas ficou da hora. Mostra ali a tua família. A mãe do rato joga. O Douglas, o irmão do rato, o namorado do Douglas e o pai do rato joga. O irmão dele é alto, né, velho? Vamos ver. Vamos ver. Tem que ser sincero. Não, é a minha não. Tá bom? Tá bom. Vamos colocar um cházinho agora aí. Olha essa aqui, ó. Não, cara. Tipo assim, o gosto ia tá bom porque é o gosto do chimarrão. Tá ligado? Tem que ver a... Vamos dar ali. A estética ali. Ficou nota 10. É galuxo agora. É. Eu sou galuxo. Bate? Bate. Vai lá. O ratão não gosta de chimarrão, mas ele vai tomar. Vai. Nunca tomou chimarrão. Não gosto ainda. Só gosta de cocafala. Vou gostar de tomar o chimarrão. Só gosta de quê? Maconha que ele falou? Sei lá. Vai tá lá, cara. É bom, pô. Nossa. Queima a boca, às vezes, a língua quando tá muito quente. Foram pra Gramados? Aí sim, hein? Que legal, cara. Ei, ratão. Onde é que a gente tá? Caraca, é outra parada, mano. Tipo a Disney, sei lá, cara. Olha. Tipo a Disney, viaja. Não, mas as casinhas, né? Não, parece uma cidade alemã, pô. Aí tu vai falar da Disney. Não, as casas lá, mano. Tem uns uns com a Disney que parece um pouco. Na Disney. Parece que eu tô na Europa. Na Europa? É. É, parece a Europa. Ah, cara, eu prefiro na Brasília. Todo mundo que vê Gramado, a melhor coisa que fala é a Alemanha. Os carros param pra você atravessar? Antes de você pensar em atravessar, eu chego na faixa e já param. Tá ligado? Tipo assim, ó. Eu vou vir aqui pra atravessar. Você liga. Tá, agora não funcionou. Mas se no Rio fosse assim, né, velho? Todo Brasil foi assim. Mano, tu bota o pé na faixa e os caras já param. O Rato acabou de me contar uma história. Que esse castelo aqui, na verdade, é dele. É igreja, né? Gente, é meu. Você é descendente do Croshton, tá? Eu sou descendente do Leonardo Ramsous. Esse aqui é muito bonitinho. Parece que tem uma rua sua aqui. Gente, aqui tu não vê um lixo no chão, cara. Tu não vê um lixo no chão, tá ligado? Mano, parada, né? Nem o Brasil, pô. Tem um ali, ó. Gente, eu vou atravessar que o Rato vai gravar com ele. Ai, que piada horrível, cara. Vai muito limpo, mano. Olha. Rapaz, dá pra tirar umas fotos muito bonitas aí, cara. E a noite. Ou quando, por exemplo, ano passado que nevoou bastante. Não acredito. Rato, olha quem tá ali. Meu Deus do céu. Tu sabe quem é, Rato? Não. Meu pai do ordinário. Aí, gente, aí o Rato agora entra e vai com meu irmão. Imaginei. Nossa, Ratão. Dá um muridão nisso aí. Vai lá. É gostoso, Rato? Parece um bananinha. Cara, que emburro gostoso, velho. É tão gostoso que eu vou chamar até de mãe de ordinário isso aqui. Olha que safada que tá ali, Rato. Olha que safada que tá ali. Tá vendo? Olha isso aqui. Na moral, não muda mesmo. Mãezinha do ordinário. Bora, 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 bora. Eu imaginei. Quatro reais, Rato. Caralho. Olha o Pokébola. Vai lá, Ratão. Mais um buboassauro muito ruim. Que porra é essa, cara? Ai, eu vou pegar mais um. Toma aí. Vai lá, Ratão. No shopping a gente não conseguiu o que a gente vai conseguir. Que da hora. Tá bom o quê? Gira, gira, gira. Que que é isso? É uma roxinha. É uma slime? Que que é isso, Rato? Ó, o sistema dá muito dinário. Ô, Rato, não tem um real, Rato. Será que eu vou ter que se prestar um real? Estamos indo lá agora, né? Vou comprar um real. A gente vai trocar cinco reais. Cinco reais. É. E moedinha de um real. Sim. Oh, 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 oh. O que é? O que é? É o Digimon Coração. Meu Deus. Eu não conheço esse daí, não. É o Cross Truntar. É teu bebezinho lá, Rato. A gente não chegou de um carro. Mas que da hora, mano. Tipo, você poderia colecionar essas bichinhas. Tem que botar. Olha. Rato, você não vai acreditar quem é. Eu já vi. Não. Que mania, que gostosinho. Rato. É o Tubarão Papai. Tubarão Papão? Baby. Ah, Rato. É o Tubarão Papai. O Tubarão Papai. Os dois assim, tá ligado? É. Realmente é ele aí, ó. Realmente é o Léo, mano. Que da hora. Os caras agora de pegar no pé do cara, mano. Na mãe dele. Mas, pô, muito louco. Tipo, outra parada, tá ligado? Verdade. Tu vê aquela cidade ali, diferente das nossas aqui, mano. Nossa, que é... Mano, se tu visse, era loucura, tá ligado? Velho, eu não acreditei quando os dois estavam dentro da banheira, tá ligado? Foi muito... Foi o auge, pô. Tu é doido. Eu achei que ele só ia brincarinha e tal. E, pô, o... O Cleberiano, hein? O Cleberiano vai, pô. O Cleberiano, ele vai. Pô, pô. E tu vê que o rato vai também, mas ele fica meio assim e até para, tá ligado? Se botar pressão, se apertar um pouquinho, ele libera. É, pô. Pô, que louco, cara. Muito massa. Mas, pô, muito da hora, tipo... É tipo assim, eu não tenho esse tipo de amizade, tá ligado? De ficar falando essas paradas. Eu também não, mano. Mas, pô, é muito da hora tu ver. Isso é muito engraçado, né? Tipo, pô, retardado lá, tipo, na floresta lá, no primeiro, no comecinho lá e tal, mano. Mano, mas é muito da hora, cara. Ver eles assim, tá ligado? No Daily Vlog. O cara acaba aqui conhecendo mais ainda o cara que faz, né, mano? E realmente foi essa parada, tipo, pelo jeito eles só se conheciam pela net mesmo e se encontraram pela primeira vez ali no... Que legal, mano. Não sei se... Eu não sei se o rato... Ah, eu acho que o rato joga deve ter canal também. A gente não viu ainda. Se ele faz só... Participações, né? Streamer, participação. Ou seja, só streamer. É verdade. Comente aí pra nós, cara. A gente quer saber, quer conhecer mais esses três malucos aí. E tem o encontro dele também com o ordinário, né? Com o Leo. Se você quiser, a gente pode trazer aqui no canal, cara. Só se inscreve aí. Deixa um like e peça pedindo, tipo, comentando aí, tá ligado? A gente vai estar lendo todos os comentários. Peça pedindo aí. Peça, né? Eu percebi. Mas é isso aí, galera. Esse foi o vídeo. Se você gostou, já sabe, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. Isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.